Uma caverna? Pode ser. Vou dar uma olhada. Zecomeia, você está aí dentro? Catatau, é o guarda-se-me. Não atire, guarda-se-me. Que bom ver o senhor. Prendam o senhor. Atiraram em nós, propriedades do governo. Não tem autoridade aqui, Zecomeia. Estou ouvindo. Eles estão vindo aí. Rápido, vocês doerdeidem-se e fizem-se de mortos. Vou tirar vocês dessa encrenca. Ótimo, assim está bom. Lembrem-se, fizem-se de mortos. Ei, prefeito, vem aqui. Eu peguei eles. Eu peguei eles. Ó, bom trabalho, guarda. Ei, passo uma boa viagem de volta de Alistone, guarda-se-me. E obrigado por ajudar a gente a pegar os ossos. Não há de quê. Tudo pelo dever. Eu posso usar estas peles lá no escritório dos guardas. Como estão indo as coisas, Zecomeia? É um pouco duro, senhor. Tem muito vento também, guarda-se-me. Mas é muito melhor fingir de mortos do que levar um tiro na cabeça. Ei, ei. 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 Ei.